Você tem a marca da promessa e por causa dessa marca da promessa, não tem mar que te para, não tem crise que te para, não tem problema que te para, não tem luta que te para, o teu Deus é maior do que tudo isso, vai pra frente, continue caminhando, continue marchando, continue lutando, porque no final é vitória, é milagre, é bênção, é testemunho que você vai dar. Glórias a Deus, que alegria ter você no nosso canal, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e também nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e que Deus te abençoe.